Muito bem, alunos aí da 801, vamos ver as nossas equações fracionárias, as nossas equações aqui do segundo grau, equações fracionárias, então vamos lá. Então, nós temos que terminar com esse mito que equações, frações, isso aí é um terror. Repare que aquela equação em forma de fração, ela deixa de ser fracionária em uma linha. Então, vamos lá. Eu tenho x² menos 9x sobre 2 mais 5 igual a 3 que multiplica 2x menos 5. Olhando assim, parece extremamente complicado. Repare, aqui não tem nada o denominador 1, aqui é o 2, aqui não tem nada eu coloquei 1, aqui não tem nada eu coloquei 1. O MMC entre 2 e 1 vai ser quem? 2. Vou pegar e dividir, 2 dividido por 1 vai dar 2, 2 dividido por 2 vai dar 1, 2 dividido por 1 vai dar 2, 2 dividido por 1 vai dar 2. Agora, muita atenção aqui, eu vou multiplicar pelo número que está aqui na frente, aqui não tem nada, é 1, não é isso? 2 vezes 1 vai dar 2x² menos 1 vezes 9, 9x, mais, repito o sinal que está aqui na frente, 2 vezes 5, 10. Esse 2 aqui, ele vai multiplicar o número que está aqui na frente, multiplicando aqui, fazendo a propriedade distributiva. Então, eu vou multiplicar esse número por esse aqui, primeiro, 2 vezes 3, 6. Então, vai ficar 6 que multiplica 2x menos 5. Na linha, repare que aqui nessa linha já deixou de ser fração. E eu vou agora, é o quê? A realizar a propriedade distributiva, igualar a zero, agrupar os termos semelhantes e ver quem é A, quem é B e quem é C. Então, vai ficar 2x² menos 9x mais 10. Propriedade distributiva, mais com mais dá mais, 6 vezes 2, 12x, mais com menos dá menos, 6 vezes 5, 30. Toda equação segundo lá igualada a zero. Então, vai ficar 2x² menos 9x, mais 10, menos 12x, era menos 30, mais 30, igual a zero. Agora, eu vou agrupar os termos semelhantes. 2x², x² só tem E. Agora, x elevado a 1 menos 9x com menos 12x. Sinais iguais, repete sinal e soma, dá menos 21x. Mais 10 com mais 30, mais 40. Então, você tem A igual a 2, B igual a menos 21, C igual a 40. Você tem uma equação completa do segundo grau. Vamos achar delta. Delta B² menos 4C. Mas quem é B? Menos 21². Menos 4 que multiplica A. Quem é A? 2 que multiplica C, que é 40. Qualquer número elevado de quantificado a positivo, se fosse 20², daria 400. 21² dá 441. Aqui é menos com mais dá menos. Menos com mais dá menos. O 8, 4 vezes 2, 8. 8 vezes nada, nada. O 8 vezes 4, 32. Então, fica 441 menos 320. Dá sempre 21. Aí, vou achar X igual a menos B, mais ou menos, raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes o valor de A. Menos o valor de B. Eu nego o valor de B. O valor de B aqui é menos 21. Vai ficar menos, menos 21. Mais ou menos, raiz quadrada de delta, que é 121, 2 vezes o valor de A, que é 2. Sinal negativo vai ser dentro do parênteses, troca o sinal de dentro do parênteses, vai ficar mais 21, mais ou menos, raiz quadrada de 121, 11 e 2 vezes 2, 4. X linha, 21 mais 11, sobre 4, 21 mais 11, vai dar 2, 32, sobre 4, que dá 8. X duas linhas, com o sinal de baixo. 21 menos 11, sobre 4. 21 menos 11, vai dar 10, sobre 4, não dá a divisão exata, simplificando por 2, dá 5,5. A letra B, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós temos essa fração aqui, sobre 3, e essa fração aqui, sobre 2. Vou achar o MMC. Tá? Alguns professores poderiam explicar ali, multiplicar em cruz, porque a igualdade de duas frações é uma proporção. Eu vou pelo MMC. Mais à frente, nós vamos falar disso. Então, fazendo o MMC de 3 e 2, aí você faz aqui, 3 e 2, por 2, dá 3, dá 1, por 3, dá 1 e dá 1. 3 vezes 2, 6. Então, o MMC de 3 e 2 vai dar 6. 6 dividido por 3 vai dar 2, 6 dividido por 2 vai dar 3. Esse vai multiplicar pelo que está aqui praticando a propriedade distributiva. Vai dar 2x, que multiplica x mais 1, aqui vai ficar o quê? 3 vezes x, que multiplica x menos 1. Agora, eu vou aplicar a propriedade distributiva. Mais com mais dá mais. 2 vezes 1 vai dar 2x, vezes x dá x ao quadrado. 2x vezes 1 dá 2x. 3 vezes 1 daqui vai dar 3x, vezes x dá x ao quadrado. Mais com menos dá menos. 3x vezes 1 vai dar menos 3x ali. Toda equação segundo grau é igualada a zero. Repetir, 2x ao quadrado mais 2x, menos 3x ao quadrado mais 3x igual a zero. Vou agrupar os termos semelhantes. 2x menos 3x dá menos x. 2x mais 3x dá 5x. Então, o que eu fiz? Agrupei o x ao quadrado e agrupei o que tem x elevado a 1. Repare, fiquei com menos x ao quadrado mais 5x igual a zero. O que eu fiquei aqui? Fiquei com uma equação incompleta em C. Quando a equação é incompleta em C, não vou resolver por delta. Coloco o x em evidência de menor expoente, que é o x elevado a 1. Então, eu tenho x elevado a 1. A menos com mais dá menos. x ao quadrado dividido por x dá x. Mais com mais dá mais. 5x dividido por x dá 5, igual a zero. Para que esse produto seja zero, basta que um dos fatores seja zero. Igualando de fora. x igual a zero e depois menos x mais 5 igual a zero. Passo 5 para o outro lado, trocando o sinal. Menos x igual a menos 5, multiplico por menos 1x igual a 5. As raízes zero e 5, ou 5 e zero. Vamos agora para a questão C. x mais 3, que multiplica x menos 3 sobre 10. E aqui não tem nada, é 1. Igualado a zero. Então, o que eu fiz? Eu achei o MMC entre, aqui coloquei 1. Ah, mas ali é zero. Mas podia ser que tivesse um número de 3, um número de 4. Então, para você se acostumar. Então, eu coloquei aqui, não tem nada, coloquei 1. O MMC entre 10 e 1 vai dar 10. 10 dividido por 10 dá 1. 10 dividido por 1 vai dar 10. Vai ser 1 que vai multiplicar o que está aqui na frente. Então, seria 1 que multiplicaria aqui. Concorda? O 1 mais 1 a gente não escreve. Se fosse 2, ficaria o 2 aqui na frente. Que multiplica x mais 5 vezes x menos 3. 10 vezes 0, 0. Um produto que tem a zero, um dos fatores. Seja zero, é zero. Então, vou aplicar a propriedade distributiva. Mais com mais dá mais. x vezes x, x ao quadrado. Mais com menos, menos. x vezes 3 dá 3x. Mais com mais dá mais. 5 vezes x dá 5x. Mais com menos dá menos. 5 vezes 3, 15. Vou agrupar os termos semelhantes. x ao quadrado. Menos 3x mais 5x dá mais 2x. Menos 15 igual a zero. Eu tenho uma equação do segundo lugar ao completo. Eu tenho a igual a 1, b igual a 2 e c igual a menos 15. Vamos lá, delta. Ou discriminante. Delta e discriminante é a mesma coisa. Já falei. b ao quadrado. 2 ao quadrado. Menos 4 que multiplica a, que é 1. Que multiplica c, que é menos 15. Aqui vai dar 4. Menos com mais dá menos. Menos com menos dá mais. 4 vezes 1, 4 vezes 15 vai dar 60. 60 mais 4, 64. Então, x' vai ser menos 2. Ó, o x' vamos aqui colocar. É menos, já fiz esse pedaço aqui direto. Menos o valor de b. Quem é b? O valor de b quem é? Aqui, ó. Mais 2. Vai ficar menos mais 2, não é isso? Menos mais 2, dá menos 2. Mais ou menos raiz de quadrado de delta. Raiz de quadrado de 64, 8. Duas vezes o valor de a. O valor de a é 1 aqui. Então, vai ficar x' menos 2 com o primeiro sinal, mais 8 sobre 2. Menos 2 mais 8, vai dar 6. Sinais diferentes, dá o sinal do maior e subtrair o maior do menor, dá 6. Dividido por 2, vai dar 3. Repita agora com o sinal de baixo. Menos 2, menos 8, dá menos 10. Repete o sinal e soma. Sobre 2. Menos com mais, dá menos. 10 dividido por 2, dá 5. Então, as raízes, menos 5 e 3, ou 3 e menos 5.